Olá, estudantes! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos continuar a nossa correção da apostila. Eu sou a professora Ana Valéria, professora de matemática. Nós vamos corrigir a apostila do sétimo ano. O nosso objeto de conhecimento, hoje nós vamos trabalhar com questões que envolvem situações, problemas, com adição e subtração de números inteiros. Vamos analisar. Nossa cidade é composta de várias feiras. Diz o poeta que aqui, na feira de Caruaru, de tudo que há no mundo, você encontra aqui. Só que não cabe tudo no mesmo lugar. Então, nós temos diversas feiras. E uma delas é a feira de gado de Caruaru, onde nós estamos vendo uma foto aqui e informações de como ela acontece. E nós vamos trabalhar com operações com números inteiros. Então, nesse momento de pandemia, a circulação de pessoas na feira de gado de Caruaru foi suspensa, respeitando o decreto estadual que proíbe eventos de qualquer natureza com público superior a 50 pessoas. Durante o mês de abril, o senhor Chico, produtor rural, apresentou um prejuízo de R$ 2.500,00 na venda do gado. Em maio, o senhor Chico apresentou outro prejuízo, dessa vez de R$ 2.950,00. Analisando essa situação do senhor Chico, nos dois meses, a letra A questiona. De quanto foi o prejuízo do senhor Chico na comercialização do gado nesses dois meses? Então, nós vimos que em abril, ele já tinha tido um prejuízo de R$ 2.500,00. E em maio, ele voltou a ter um outro prejuízo de R$ 2.950,00. Então, o prejuízo total de seu Chico foi de R$ 5.450,00. A letra B pergunta, qual o mês que o senhor Chico teve o maior prejuízo na comercialização do gado? Então, nós vimos que no mês de maio, o prejuízo foi maior do que no mês de abril. A letra C pergunta, qual a operação que você utilizou para resolver o problema? Justifique. Então, se a gente analisar, o que é que nós fizemos para saber o prejuízo total do senhor Chico? Nós fizemos uma adição, onde nessa adição, nós juntamos os prejuízos. Então, nós temos aqui uma dívida de R$ 2.500,00 com outra dívida de R$ 2.950,00. Ao final de tudo, o senhor Chico ficou com um prejuízo total de R$ 5.450,00. Vamos para a nossa próxima questão. Uma costureira do bairro do Salgado pretende fazer doações de máscaras e observou que precisava comprar alguns materiais para a confecção. Ela, então, pela internet, com o seu cartão de débito, foi descontando os valores desses materiais. Ela gastou R$ 62,00 de linha, R$ 125,00 de tecido e R$ 75,00 de elástico em uma loja virtual. A partir dessas informações, vamos responder. Letra A. Como você avalia a atitude dessa costureira? Isso é uma resposta pessoal e eu vou dar a minha resposta. Mas aí, você, eu acredito que cada um já deve ter colocado a sua impressão e de forma positiva. Então, na minha opinião, a costureira, ela teve uma atitude muito generosa, porque nesse tempo onde as pessoas estão precisando de ajudar umas às outras, ela usou o seu dom para ajudar outras pessoas. A letra B pergunta, como você poderia representar com números inteiros os valores pagos no seu cartão por cada produto comprado pela costureira? Então, novamente, nós temos aqui que nós devemos usar os números negativos por se tratarem de números que representam débitos ou dívidas. Afinal, a costureira, ela se endividou para ajudar as outras pessoas. A letra C pergunta, e de quanto é a dívida dessa costureira? Então, a dívida total dela, quando nós juntamos tudo o que ela gastou, ou seja, o gasto com cada material, no total, a dívida dela foi de R$ 262. Caso a costureira tivesse comprado apenas linhas e tecidos, vamos considerar que ela já tivesse elástico em casa, então, a dívida dela teria sido menor, porque ela só teria gasto apenas R$ 187. Era essa dívida que ela ficou. E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão do uso da máscara. Então, quando a gente usa a máscara, a gente cuida de nós e cuida também do outro. E aí nós vemos aqui nesse painel qual é a chance de contágio. Então, a gente vê que quando ninguém usa máscara, a chance de contágio é muito alta. Quando uma pessoa usa máscara, mas o que está doente não está com a máscara, a chance de contágio ainda é alta. Quando quem está doente usa a máscara, mas quem não está doente não usa, ainda tem uma chance média de contágio. E todos dois usando máscara, já que às vezes os sintomas do Covid não aparecem, então a gente não sabe quem está e quem não está, a probabilidade de você adquirir Covid ou qualquer outra doença que seja transmitida pelo ar é baixa porque cada um está se protegendo. Então, quando você usa a máscara, você protege você e protege o outro. Vamos para o nono. O nono diz assim, Diante do isolamento social, a professora da escola do campo em Caruaru começou a sua aula remota com a turma do sétimo ano, desenvolvendo as operações com números inteiros e propôs uma questão aos alunos. Então, a professora diz aqui, Pensei em um número que somado com oito negativo, resulta em quinze negativo. Vamos raciocinar. E lá o aluno do outro lado, na videoconferência, dizendo, ai, tenho que pensar. E aí o nosso coleguinha diz aqui, Importante, raciocinar é uma forma de sempre chegar ao resultado, ao invés de só memorizar os resultados. E aí a letra A questiona, Descubra o número que a professora pensou. Como é que nós podemos fazer para descobrir esse número? Ou seja, que número eu vou poder somar com oito negativo para que eu ache quinze negativo? Então, a gente pode pensar de várias maneiras, tá? Uma delas eu posso pensar assim, Olha, você pode ir lá na reta também e ver de oito até chegar em quinze, quantos intervalos você percorreu. Ou você pode pensar, de oito para chegar em quinze, quanto falta? Ah, falta sete. Então, eu preciso adicionar o sete negativo. E aí, uma das explicações, isso também é uma resposta pessoal, mas uma das explicações que eu daria para dizer como eu cheguei ao resultado é que eu vou pensar em quanto falta para chegar até quinze, como eu falei, ou usar a operação inversa, a adição, que é a subtração, que dá na mesma. Já no décimo, vem aqui algumas atividades complementares em relação a essas operações. Então, mostra aqui que uma moradora do bairro do Vassoural vem sofrendo com a falta de água nas torneiras de sua casa. Com o isolamento domiciliar, o consumo de água está enorme e mesmo assim, ela tenta seguir as orientações e cuidados com a higienização para a prevenção do coronavírus. Ela percebeu que o reservatório de água da sua casa continha 400 litros de água e, se não tomasse os devidos cuidados, poderia ficar totalmente sem água para realizar a limpeza doméstica. Devido a essa situação, ela teve a ideia de anotar em uma folha de papel os seguintes dados. No dia 10, ela retirou 130 litros de água. No dia 14, ela retirou 250 litros de água. E no dia 19, colocou 100 litros de água. Qual a quantidade de água que ficou no reservatório até o dia 19 de maio? Então, fazendo uma conta simples, a gente percebe que Dona Maria ainda tem 120 litros de água. Registre quais as estratégias que você usou para efetuar os cálculos. Então, nós usamos uma expressão numérica onde, inicialmente, ela tinha 400 litros, retirou 130, retirou 250 e depois colocou outros 100 litros de água, ficando assim com 120 litros de água. Uma dica importante, não esqueça de lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, mas também não esqueça de economizar água. A letra B, com os ensinamentos da professora de matemática sobre o desenvolvimento do conjunto dos números inteiros, na turma do sétimo ano, o aluno Beto compartilhou uma mensagem via WhatsApp com os demais colegas da turma. Observe a mensagem dele abaixo. Colegas, nesse quadrado, está faltando alguns números nas fileiras dispostas, horizontal e vertical, para que o resultado seja sempre o mesmo. Vamos pensar juntos? Então, olha, aqui no quadrado mágico, nós já temos alguns números que foram colocados. O que é um quadrado mágico? É um quadrado onde a soma tem que ser sempre a mesma em qualquer direção. Nas linhas horizontais, nas colunas verticais e também nas diagonais. Mas aqui não vem dizendo o quanto nós devemos encontrar. Então, vamos analisar aqui. Utilizando a reta numérica, a gente pode fazer essa análise. Então, nós temos aqui o ponto de início, nós começamos com o 2. Se pede para... Se aqui está indicando menos 1, é como se nós voltássemos 1. E aí, se eu saio do 2 e volto um intervalo, eu vou parar no número 1. Mas depois eu tenho que voltar a 4 intervalos. Então, voltando 4 intervalos, eu vou parar no 3 negativo. Essa é a nossa soma no nosso quadrado mágico. Vamos conferir se aqui a soma é a mesma. Porque para ser um quadrado mágico, a soma tem que ser sempre a mesma. Então, utilizando novamente a reta numérica, nós temos nosso ponto de partida no ponto 0 e nós temos que avançar uma casa. Então, nós fizemos isso. E depois nós temos que voltar 4 casas. Então, voltando as 4 casas, nós vamos parar num ponto 3 negativo novamente. Então, quais os números que faltam para preencher os espaços em branco do quadrado mágico? Nós sabemos que isso tem que dar 3 negativos. Tem outra forma de fazer sem usar a retação? numérica? Tem. Temos sim. Então, vamos pensar aqui. Se eu tivesse 1 e tivesse no ponto 1 e tivesse que voltar 1, eu iria parar no ponto 0. E aí, para chegar no 3 negativo, eu teria que voltar 3 casas. Aí, eu saí do 2, voltei 3 casas. Se eu saí do 2, voltei 3 casas, eu parei no 1 negativo. Para chegar no 3 negativo, eu vou precisar voltar 2 casas. Da mesma forma, se eu tenho o 2 negativos e eu voltar 4 casas, eu vou parar no 6 negativo. Se eu estava no 0 e eu avancei 2 casas, eu preciso voltar 5 casas para chegar no 3 negativos. se aqui eu estava no ponto 2 negativos e eu voltei 4 casas, eu vou parar no 6 negativos. Para que eu pare de volta no 3 negativo, eu vou precisar andar 3 casas. Então, as operações que nós utilizamos para chegar aos resultados foram operações como adição e subtração utilizando a reta numérica. E por fim, a letra C diz que uma boleira famosa em Caruaru recebeu um pedido para a encomenda de um bolo de aniversário. E ela, mesmo no momento de isolamento devido à pandemia, precisou ir ao mercado para comprar os ingredientes necessários no preparo desse bolo. Chegando a sua vez no caixa do supermercado, o valor pago pelos ingredientes foi de R$ 32,00. Depois de preparado, o bolo foi vendido por R$ 75,00. Veja como ficou o bolo. Ficou lindo, né gente? E aí, de quanto foi o gasto da boleira para fazer o bolo de aniversário? Nós podemos representar com um número negativo de menos R$ 32,00. A boleira obteve lucro ou prejuízo na venda desse bolo? Ela obteve lucro de R$ 43,00 porque ela gastou menos do que o que ela cobrou pelo seu trabalho. Então, ela teve um lucro de R$ 43,00. Bom, aí vai uma dica para vocês. Temos que pensar o tempo todo na operação inversa. A matemática, ela está presente em todas as situações do nosso dia a dia. E aqui tem uma dica para você ficar sabido, que são as regras para fazer adição e subtração de números negativos. porque alguns alunos se confundem. Olha, como é menos 3, menos 5? Como é menos 5, mais 3? Eu nunca fiz essa conta. E aí tem aqui algumas dicas. Sinais iguais, a gente pode repetir o sinal e somar os números. Sinais diferentes, a gente subtrai o número menor do maior e repete o sinal do que está maior. Ah, professora, mas assim eu não entendi não, confundiu tudo. Você também pode usar devo e pago. Por exemplo, se você deve 3 e deve 5, no total você tem uma dívida de 8. Se você deve 5 e pagou 3, no total você ficou ainda devendo 2. Se você tem 8 e deve 6, pagando, você ainda sobra 2. Se você ganhou 2 e ganhou 3, no total você tem 5 de crédito. Por enquanto, é só. Tchau para vocês. Em breve, até a próxima aula.